Não, Neto, não zica não, pelo amor de Deus, a vitória do Corinthians pelo... Vamos lá, vamos ver, mas eu já imagino o que que é, eu quase gravei o mesmo tema, agradecendo o Neto, tá? Então eu já sei mais ou menos o que o Marcão falou aqui, lembrando, eu não assisti, tá? Mas eu imagino o que que é. Contra o Cuiabá, olha o que o Neto falou, já vai deixando aí o comentário de vocês, o que vocês acham. Contar pra vocês uma coisa aí, Botafogo, 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 Botafogo. É o seguinte, se vocês fizeram o papel de vocês, o Corinthians vai tirar o título do Palmeiras em relação a brigar com vocês. O Corinthians não perde pro Palmeiras na segunda-feira que vem. O Corinthians não perde pro Palmeiras na Nelquimica Arena. O Corinthians, com o time titular, não vai perder pro Palmeiras. Essa vai ser a parada em relação ao Campeonato Brasileiro, a luta do Corinthians, independentemente do que acontecer na quinta-feira, que vai ter o jogo outro raça aqui na Rádio Caquinetto, Euro 17, o Corinthians não perde pro Palmeiras. E aí, vocês do Botafogo podem se sagrar campeão já na segunda-feira. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Então, Corinthians e Palmeiras na Rádio Caquinetto vai dar Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma e vai tirar a chance do Corinthians buscar o título de tricampeão. É isso mesmo, ele falou que... Bom, deixa eu ver o que o Marcão vai falar, tá? Mas veja bem, o que eu acho? Eu acho que o Neto simplesmente entendeu o jogo, tá promovendo o jogo da rádio dele. Ué, há uma forma mais inteligente dele promover o jogo, que não seja dando a vitória garantida do Corinthians. Porque o público do Corinthians ele vai ter. E agora ele tem o público dos dois lados pra ver a reação dele. Esse virou o jogo do jornalismo. As reações do Neto pós-jogo, se o Corinthians perder, pegam um milhão de acessos. Dois milhões, três milhões, quatro milhões, cinco milhões. Esse é o jogo. O Neto é o maior palmeirense que tem na TV, essa é a verdade. Ele se traveste de corintiano, mas na verdade ele é um palmeirense. Todo mundo sabe disso, todo mundo que conhece mais de perto sabe que ele é palmeirense. Então ele fez um favor pro Palmeiras, mas eu não acredito que as palavras do Neto motivam o Palmeiras. O Palmeiras anda meio sonso, né? Eu acho que é mais fácil a crítica do palmeirense motivar o Palmeiras do que as palavras do Neto. Mas vamos ver o que o Marcão diz, talvez ele vai discordar aqui. Mas eu acho que a gente tá muito sonso. O time do Palmeiras eu acho que não vai se motivar isso com o Neto não. O Neto tentou, o Neto tentou. Deu pra perceber que ele se esforçou aqui, né? Ele fez aquilo que a gente queria. Mas será que o Abel pega isso e usa como motivação? Outra coisa, será que os caras têm motivação com isso? Porque, cara, eu lembro do clássico esse ano da mãozinha do Everton, né? A gente tava com o jogo ganho. A gente tava com aquele jogo ganho. E a gente conseguiu não ganhar aquele jogo ganho. Porque o jogo tava ganho pelo primeiro tempo que o Palmeiras fez, pelo placar que a gente abriu. A gente permitiu o empate. Não perdemos, não perdemos. Mas qual foi o sabor daquele jogo? O Corinthians não perde, né? Para o Palmeiras na Neokímica Arena. Não disse que o Corinthians vai vencer o Palmeiras, né? Deu dois resultados pela declaração dele. Ou um empate ou uma vitória do Corinthians, já que ele disse que o Corinthians não perde para o Palmeiras na Neokímica Arena na segunda-feira. E disse que o Botafogo pode sim garantir o título. Que o Botafogo vai cravar o título aí na segunda-feira. Caso de um empate e o Botafogo vencendo o Vasco, o Botafogo abriria cinco pontos do Palmeiras. Aqui já é legal. Você vê que o Corinthians não precisa ganhar do Palmeiras para atrapalhar o Palmeiras? Se o Corinthians empatar com o Palmeiras, já atrapalha o Palmeiras? Já atrasa o Palmeiras em dois jogos. Em dois jogos. Entendeu? Aí, talvez, nenhuma vitória contra o Botafogo adianta mais. Então, se o Palmeiras só tem a vitória, pessoal. O Palmeiras só tem a vitória como opção. O Corinthians tem o empate e a vitória, né? Mas o Corinthians tem uma opção a mais no clássico. O Palmeiras não. O Palmeiras só tem a vitória. ...confortável, faltando. Aí, apenas vai faltar, acho que, seis rodadas, né? Seria a 32ª rodada. A rodada do confronto de Corinthians e Palmeiras. E Botafogo e Vasco. E, realmente, se o Botafogo abrir cinco pontos de vantagem, fica, realmente, muito difícil. Porque o Botafogo só joga agora, no dia 30, na final da Libertadores. Tem o resto aí do mês para jogar tranquilo o Campeonato Brasileiro. Mas o Neto, falando isso, ele pode dar uma zica dupla. Braba mesmo, né? Pode zicar o Corinthians para a segunda-feira. E pode zicar o Botafogo no resto do campeonato. Porque o Vasco... Cara, o Vasco está um time que está dando trabalho. Está complicando as coisas. É um clássico também no Rio de Janeiro. ...casa. Quando o Vasco joga em São Januário, perdeu uma vez só. Quando não é o domínio em São Januário, aí é um time qualquer. ...Vasco e Botafogo é no Engenhão. Botafogo vai ter estádio cheio, sem dúvida nenhuma. Mas é um jogo que não pode dar... Eu acho que é um jogo tão parecido quanto o Derby, né? Se for botar as proporções, o Botafogo está para o Vasco, assim como o Palmeiras está para o Corinthians. Porque duas equipes estão muito acima dos seus rivais no momento. Principalmente no que se diz esse ano. Então, muito parecidos esses confrontos. E, cara, não gosto desse tipo de declaração. Quatro anos de Abel, o Palmeiras perdeu uma vez só para o Corinthians. Eu acho que o Botafogo não tem toda essa vantagem contra o Vasco, tá? Quatro anos de Abel, uma derrota só para o Corinthians. Pouquíssimos gols feitos do Corinthians, inclusive, no confronto. Melhorou um pouquinho agora, mas... O Palmeiras tem uma vantagem demais também nos gols marcados. Só no período do Abel Ferreira, tá? Tá tudo tranquilo, o Botafogo não tá pipocando esse ano. Abriu três pontos de vantagem, venceu o Bragantino com o gol no finalzinho. O Corinthians vence o Cuiabá. Põe a cabeça para fora d'água. O Palmeiras pode, sim, se perder aí no meio do caminho. Já não fez um bom jogo contra o Fortaleza. Aí o Neto vai e manda essa zica braba que o Botafogo já é campeão, que o Corinthians não perde, bala, bala, pelo amor de Deus. Em 2017, pessoal, o Seizão perder para o Palmeiras não deu muito certo, não, porque o Corinthians acabou até acordando quando o Neto fez aquilo, né? Eu acho que até tinha uma motivação para o Corinthians perder para o Palmeiras. Agora eu vi um comentário no chat que eu quero fazer uma reflexão. foi, eles ainda estão na zona de rebaixamento, Fernando. Não muda nada se eles empatarem, vai ser ruim. Não, não. Ó, para o Corinthians escapar do rebaixamento, basta quatro ou três vitórias. Uma já foi contra o Cuiabá, tá? Se eles somarem um ponto contra o Palmeiras, é bom para o Corinthians. O Corinthians tem o Vitória, que é confronto direto. Então bota aí, possibilidade de mais uma vitória, seriam mais quatro pontos, tá? E aí o Corinthians praticamente está encaminhando a sua saída da Série B já. Se empatar com o Palmeiras ganhar do Vitória, por quê? Ele tem uma lista. Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Cara, se o Corinthians ganhar do Vasco ou do Criciúma, adeus Série B. Tá entendendo? Como ele sim tem um empate como resultado bom, é o que o Júnior está falando. Para eles é ótimo o empate. Para nós que é péssimo. Péssimo. Concordo 100% com o Júnior Fute aí. Péssimo, porque no cenário que o Corinthians está e os jogos que eles têm aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu achei que estava em tela, desculpa. Para esses jogos que eles têm, empate contra o Palmeiras é maravilhoso. Empatou com o Palmeiras. Eles podem até embalar, inclusive, tá? Porque eles podem ir para a final contra o Racing, jogar a final contra o Lanús ou o Cruzeiro, empatar com a gente, ganhar do Vitória, os caras estão embalados. Aí, fechou mais uma vitória e um empate, estão livres de Série B. Estão livres de Série B. Provavelmente, tá? Então, agora, qual cenário pode dar ao contrário? Caso eles sejam eliminados pelo Racing e o Palmeiras ganhe. Aí, aí sim, é uma situação de respeito. Porque o Palmeiras ir lá e ganhar, um Corinthians que vende uma carga de jogos aí, e o Palmeiras tem vantagem física, é só impor jogo físico lá dentro que a gente tem vantagem, e os caras têm a vantagem por jogar em casa. Queria saber também a opinião aí de vocês.